Por enquanto, não há identificação de suspeito, mas o caso está em investigação pela Polícia Civil. Essas mensagens foram encontradas na quarta-feira passada e também no sábado. A primeira delas foi achada por um funcionário do setor de limpeza e o bilhete estava na área em que ele trabalha, um jovem de 25 anos que prestava serviço no local há dois meses. Foram três bilhetes com dizeres de cunho racista, muita ofensa e um deles diz Já o segundo bilhete dizia Seus amigos são sujos como você, sofra as consequências Essas mensagens, com diversos erros de ortografia, não tinha nem para quem era direcionado e muito menos assinatura. A pessoa que espalhou esses bilhetes fez isso segundo a investigação, sem que pudesse ser flagrado ou notado por qualquer câmera de segurança do prédio. De acordo com o advogado do condomínio, o foco da investigação é tentar identificar a pessoa que espalhou os bilhetes. A pessoa que provocou esse fato já ardilosamente se aproveitou de pontos cegos nas dependências internas para fixar os cartazes. O nosso intuito é de sanar isso e estamos trabalhando junto com a autoridade policial na tentativa de identificar o autor para que ele possa ser ouvido e responder pelos atos praticados. Assim que encontrou a mensagem, o funcionário registrou um boletim de ocorrência e pediu para ser transferido. Porém, ao voltar ao prédio para pegar alguns pertences pessoais, ele encontrou outro bilhete com mais ofensas racistas. Com isso, a síndica registrou outro boletim de ocorrência. A polícia civil esclareceu que todas as providências estão sendo apuradas e adotadas para a responsabilização e também identificação de quem fez essa agressão. A polícia reforçou que racismo é crime com pena de dois a cinco anos de reclusão. E embora essa pessoa não tenha sido flagrada pelas câmeras de segurança, há outras formas de investigação e isso está sendo feito. Já o funcionário foi transferido para outro local de trabalho pela empresa de limpeza e está recebendo todo o apoio jurídico e psicológico.